Aqui pela internet está comigo, né, nós vamos voltar a falar sobre aquele caso que aconteceu em Barro Alto, região norte do estado, em que um camarada morreu em confronto na operação policial, ele que teria ferido a ex-mulher, dois filhos e matou uma enteada dele à facada. O delegado Marco Antônio Maia, ele está comigo aqui pela internet. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Omaris, tudo bem? Obrigado aqui por nos atender. Delegado, já tinha alguma denúncia contra esse homem? A mulher já tinha procurado a polícia, além da investigação envolvendo o suposto estupro contra a criança? Sim, ano passado teve, a mulher foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, um possível estupro. Todas as medidas foram tomadas, nós fizemos laudo no MR, esse laudo foi inconclusivo, não comprovou nada. E aí hoje todas as vítimas de violência sexual abaixo de 18 anos têm um procedimento especial para ser ouvido. A gente solicitou o fórum, ela foi ouvida via psicólogo, foi feito o relatório, também foi inconclusivo. A gente estava concluindo as investigações desse possível estupro, quando aconteceu essa fatalidade. Sobre violência, ameaça, medida protetiva, não tinha nenhuma ocorrência, a mãe nunca quis relatar nenhum tipo de ameaça por parte dele. Nesse período do início dessas investigações, eles se separaram. E ele continuava tentando voltar a esse namoro, mas ela não quis. E no dia 12 agora, com um novo relacionamento, ela postou nas redes sociais um novo namorado. Que a gente acredita aí que isso foi o principal pivô dessa grande tragédia. Ele não aceitando esse fim desse relacionamento. Ele acabou, na quinta-feira ele foi a essa residência, solicitou para ela que voltasse para ele. E andava aceitando por vários motivos. Na sexta-feira, por volta das 19 horas, depois de ir no bar, em gerir algumas severas, ele desce à residência, ele desce com o carro desligado para não chamar tanta atenção. Os filhos dele, vendo que ele estava chegando na casa, prontamente já foi abraçar, chamando papai, papai. Ele tem então, tinha um relacionamento bom com seus filhos. Ao primeiro abraço que ele deu, ele já começou realmente a esfaquear. Então assim, a polícia civil, o polícia militar não tem dúvida que o Natan, ele premeditou todo esse crime. Ele foi até essa residência com o intuito de matar todos na casa. Ele tem mais uma filhinha de dois anos, mas por sorte, essa filhinha não estava na residência, ela estava com sua avó. E ele feriu seu filho, sua filha, sua enteada, que infelizmente não resistiu, veio falecer no local. E a esposa, ex-esposa que estava tentando a todo tempo socorrer a filha. Por sorte, moradores conseguiram tentar prender ele no momento que ele saiu correndo, fugindo. E nesse período, ele chegou a dar alguns golpes nele mesmo, de faca, no peito. Depois a gente pôr o ML, aproximadamente três golpes de faca na altura do coração. Mas não foi o suficiente para alcançar esse coração dele. E ele largou o veículo. Moradores conseguiram socorrer às três vítimas que estavam com vida. Levou para o hospital principal de Balmau, onde foi prontamente socorrido com médicos, enfermeiros. E graças a ação desses, essa tragédia não foi muito pior, porque poderia ter quatro vítimas. Desde então, a polícia civil, a polícia militar, realmente fez o circo. E depois de 40 horas de circo, com várias equipes especializadas de Goiânia, de toda a região, a gente conseguiu localizar ele, depois de ele flutar, uma propriedade rural. Onde lá ele pegou bebidas alcoólicas, comida e algumas facas, e o facão. E aí dali a gente conseguiu delimitar mais ou menos a área que ele estaria, quando aí a equipe do BRAER conseguiu localizar ele. No momento que eles foram realmente tentar prender ele, como ele estava, é por tudo ou nada, ele tentou atingir os policiais com a faca, quando os policiais precisaram utilizar. Deu três disparos nele, socorreu, mas infelizmente ele veio a falecer no hospital municipal de Boa Volta. Delegado, a investigação do estupro não ficou confirmada, não tem como comprovar através de exames e nem através da entrevista, do depoimento feito com a ajuda de psicólogos. Você acredita que ele premeditou, tentando realmente voltar com essa mulher, ou ele já tinha intenção meio que, entre aspas, vingar a denúncia feita pela mulher? Sim, a gente acredita que, infelizmente, como alguns casos recentemente que tinha aparecido no Brasil, infelizmente tem esse triste fato de repetição e ele acabou realmente tentando fazer o mesmo, e fez uma barbaridade dessa, um crime grave, um crime que chocou toda a nossa região, toda a nossa cidade. A cidade é uma cidade pacata, só não foi muito pior, porque teve ação rápida dos moradores, dos vizinhos, que conseguiram evitar que ele terminasse de matar as vítimas e conseguiram socorrer essas vítimas atentas dela para o hospital, para evitar que elas morressem. Mas o intuito dele era matar toda a família e depois se matar no mesmo local. Então, com sorte, graças a essa ação dessas pessoas, aconteceu isso. E a gente tinha muito medo, lá, de também, durante o cerco, a Sousa Alândia é um distrito de Barro Alto pequeno, mas com vários, bastante movimentados, com muita gente, a gente tinha medo, como a gente ainda não tinha certeza de onde ele estava, que ele poderia ali ainda pegar novas vítimas, fazer refém, e graças à ação integrada da Polícia Militar e da Polícia Civil, a gente conseguiu, não só localizar, mas evitar, durante essas 40 horas de fuga, ele conseguisse fazer novas vítimas. Delegado, agradeço a sua participação, muito obrigado, bom trabalho aí em Barro Alto, muito obrigado aqui pela atenção, boa tarde, delegado. Abraço, bom trabalho a todos. Obrigado.